Mais veículos jornalísticos testaram Black Myth Hukong em Londres num convite que foi feito pra uma galera e é unânime, o feedback de geral foi muito positivo mais uma vez. Galera, de verdade, não é possível que todas essas trocentas pessoas que ao redor do mundo jogaram o game estejam mentindo todos esses meses, cara. Real, se for ruim esse jogo, eu caí no maior bite da minha vida. Eu tô há quatro anos esperando pra colocar as minhas mãos no jogo e se essa mídia especializada tiver de sacanagem, eu vou ficar muito fulo. Ao que parece, o jogo é realmente uma preciosidade, é incrível. E com tantos meios de comunicação dizendo a mesma coisa, eu realmente começo a imaginar uma indicaçãozinha chegando aí. Pode até não ser o jogo do ano, mas, mano, se ele entregar toda essa loucura que a galera tá comentando, algum prêmio esse jogo deve ganhar e eu tô na torcida, na moral. Pessoal, seguinte, nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês algumas novidades bem significativas sobre o jogo e detalhes dos quais eu nem sabia. Todo dia surgem novas informações e eu realmente tô pensando aqui que daqui a um tempo eu talvez faça um vídeo compilado de tudo o que foi falado desse jogo pra que vocês possam ter tudo em um único vídeo. Mas tá difícil começar, galera, porque quando eu penso em começar a escrever o roteiro pra esse vídeo, surgem mais e mais informações e tá osso. Mas, ao mesmo tempo, tá bem legal descobrir mais sobre esse game que a gente tanto espera. Se você tá chegando agora no canal e não me conhece, prazer, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua força, pelo seu empenho, né, em estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Galera, é o seguinte, se você não tá recebendo as notificações, eu vejo... Cara, eu insisto nisso, porque todo vídeo vem alguém falando pra mim que, ah, Calil, eu recebo as lives, mas não recebo notificação dos vídeos, recebo notificação dos shorts e é capaz que o YouTube só tá entregando pra você coisas que você mais consome no canal. Mas se você quer consumir tudo, no link do comentário fixado você entra no nosso WhatsApp e lá, pessoalmente, o Lil vai te avisar e você não vai perder nada, 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 beleza? Galera, é o seguinte, ó, eu quero mostrar pra vocês aqui uma das várias publicações que eu vi na internet, né, nesses últimos dias a respeito, né, sobre as novidades e o que a galera tem sentido jogando o game recentemente e... cara... Ai, eu tô muito hypado, eu tô muito hypado e eu acho que vocês também. Tem muita coisa nova aqui, depois a gente até vai ler uma matéria tal falando sobre a experiência de alguém no game e tal, mas dá uma espiada nisso aqui, ó. Aqui a gente tem o German Strand, é uma conta, né, no Twitter, no X, onde ele pegou algumas informações tal, né, de várias pessoas que testaram e listou. Então só pra vocês terem uma ideia, talvez, né, alguma dessas informações você não tava ciente e é importante, ó, nenhum mundo aberto esteja ciente que o jogo não é de mundo aberto, galera. Definitivamente tem gente ainda com essa dúvida, não é, beleza? Caminhos e chefes ocultos. Nossa, será algo mais ou menos como God of War Ragnarok, né, onde a gente vai ter vários caminhos a seguir. Existem bosses escondidos, perdíveis, então é legal que a gente explore bastante, porque se realmente for essa mecânica de Mega Man, de você matar um boss e adquirir aquilo que ele tem, vale a pena você procurar. Até porque se o jogo não for mundo aberto, for mais linear, como aparentemente tá sendo, vale a pena explorar cada cantinho, né? Bom, a história é linear e fácil de seguir. Comentamos aqui que essa é uma das diferenças, né, que esse jogo tem dos Souls. Desculpa, deu sede, eu vou beber água mesmo. Beba aí também, se trate, é muito bom. É, e eu digo isso porque a gente sabe que os jogos da From, né, são, no geral, difíceis de se entender, porque a maneira com que conta a história é por documentos, é falando com um NPC ou outro, e aqui, aparentemente, a história é mais linear e fácil de entender, o que eu glorifico de pé. Diferentes capítulos e níveis dentro deles. Tá, o que que significa isso aí, né? Vários episódios, várias fases, né? E dentro dessas fases, nós temos níveis pra poder encontrar, fazer e buscar, sei lá, tá ligado? Algo desse tipo aí, se realmente, né, for isso que eu entendi. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sabe? Cada fase tem um capítulo, deve ser isso aí. E esses níveis que ele tá falando aqui, realmente, são lugares pra gente buscar. Nível aqui, nível aqui, nível lá, sabe? Esse tipo de coisa. Verticalidade, talvez. Posso estar falando besteira, mas é o que eu tô entendendo como níveis dentro dele. Se não for isso, né, você, se tiver uma outra ideia, pode falar também, né? Missões secundárias. Eu não sabia que existiria isso dentro do game. Aparentemente, como tá dizendo aqui, nós teremos missões secundárias dentro do jogo. E outro detalhe que eu também não fazia ideia, é a escolha com consequência. Dentro do game, nós teremos escolhas pra se fazer. E essas escolhas vão mudar a história do game. Pô, isso é interessante. Eu não sabia, tá? Pra mim, esse jogo era completamente, tipo, totalmente linear e não nos daria nenhuma opção pra mudar alguma coisa dentro do jogo. Mas, ao que parece, pelo que está dizendo aqui, sim, existem escolhas e essas escolhas terão consequência. Depois de cada chefe, você pode ler sua história. Olha aí, depois que a gente derrotar cada chefe, provavelmente vai abrir alguma coisa. Acredito eu, né? Que vai abrir algum detalhe lá em... Como é que fala, mano? Tem um nome disso, né? Compendium. Bom, enfim. Um local, né? No HUD do jogo, onde a gente vai poder ter acesso à história daquele boss. Não sei se isso vai ser contado apenas ali por escritas. Ou se vai ter alguma cutscene, alguma coisa contando a história daquele boss. Não sei. Personagens memoráveis, tá? Polido até o último detalhe. Isso é tão legal de ler, né? O jogo está polido ao máximo. Eu fico muito feliz, galera, porque a gente sabe que ultimamente, principalmente o ano passado, né? Nós tivemos uma leva gigantesca de jogos que, infelizmente, né? Por mais bonitos e incríveis que fossem, chegaram desapontando quanto à instabilidade, né? Sempre algum problema, né? Não rodando direito, queda de frame, um monte de coisa. E ao que parece, pelo que estão dizendo aqui, o jogo está polido até o último detalhe. Se pau, eu vou colocar isso no título ou na thumbnail. Achei muito legal isso aí. Polido até o último detalhe. Gostei. Criatividade é a chave do combate. Muita gente tem elogiado o lance do jogo, realmente, dos bosses, né? Serem bem criativos. Ah, Kalil, é um boss rush. Eu vou enfrentar muito boss e não sei o quê. Galera, teve gente que, dessa galera que testou, comentaram que a build que eles testaram, uns testaram o build final do game, outros testaram o build que foram feitas para eles realmente sentirem os bosses. Então, ainda não dá para saber como é que vai ser isso, tá? Pode ser que seja um aglomerado de boss sem parar, mas como pode ser que não? Não sabemos. Mas, uma coisa é unânime. Todos dizem que cada boss é muito criativo. A maneira como que você enfrenta cada um é separado e é o que faz você não enjoar do game. Pelo menos no tempo que eles testaram, foi isso que eles sentiram. Hukong é um personagem muito engraçado, tá dizendo aqui. Você pode derrotar... Olha aí, eu não sabia disso. Você pode derrotar inimigos sem violência. Mano, eu não faço ideia do que isso significa. Derrotar inimigos sem violência. Como isso, mano? Num jogo de charada? Ó, se eu vencer, você perdeu. Não sei. Não sei. Dificuldade mais alinhada com Jedi Fallen Order. Olha aí, do que num jogo Souls de verdade. Legal. Não existem opções de dificuldade. Não tem modo normal, modo fácil, modo hard. É uma única coisa. Os chefes são rápidos e brutais. Realmente, a gente percebe, né? Vendo as capturas aqui, que o negócio é bem doido mesmo. Inimigos normais são fracos em comparação ao personagem. Então, a gente vai ter muito... E não é a primeira vez que eu ouço isso, tá? Eu já vi em entrevista de pessoas comentando que os mobs estão bem bobinhos. O que é chato, né? Você ter realmente só um desafio considerável nos bosses. Mas, pelo jeito, é confirmado que os mobs do game ali vão ser bem bobinhos, bem bestinhos. Parece fantástico. O jogo parece fantástico. Mas também roda incrivelmente bem. E isso é um ponto muito positivo, né? Aí, galera, eu resolvi aqui abrir um site. É o site da GameStar. Onde eles falam, eles contam pra gente como foi a experiência deles com o game. Tem muito, mas tipo assim, muitos, muitos, muitos vídeos e publicações falando sobre o jogo, né? Às vezes tá dando umas piscadinhas na tela. É porque no fundo, galera, olha aí, ó. Fica rodando gameplay, tá? Então, eu vou tentar tocar pouco na tela aqui pra não ficar toda hora dando essas piscadinhas pra vocês. Bom, Black Myth Hukong me tocou. É lindo e completamente diferente de tudo que nós esperávamos. Black Myth Hukong é lindo e bastante mortal. Jogamos pela primeira vez o jogo de ação e aventura da China e enfrentamos os primeiros chefes impiedosos. O macaco pode estar solto em Black Myth Hukong. Mas, de qualquer maneira, eu não consigo me concentrar no meu herói. Na maior parte do tempo, estou preocupado, né? Estou ocupado me esquivando ou fazendo defesas desesperadas enquanto chefes velozes dançam ao meu redor, aparentemente sem esforço. Mais uma vez, mostrando o quanto você tem que ficar ligado. Galera, embora esse jogo não seja um jogo Souls, né? Não vá chegar nele pensando que ele vai ser um jogo facinho não, tá? Todo mundo comenta que o jogo é difícil. Repito, se você quer um jogo pra relaxar, não vai ser o Black Myth. Eu vejo muita gente comemorando. Pô, não é um Souls? Ainda bem, que delícia e tal. E, realmente, ao meu ver e ao ver do desenvolvedor, não é mesmo um jogo Souls. Porém, não vá com tanta sede, tá? Porque ele vai ser um jogo difícil. Quando faço uma pausa, meus olhos ficam grudados no pitoresco mundo do jogo, que parece que os desenvolvedores editaram minhas fotos da última excursão ao templo no Japão dentro do jogo. Ok, tecnicamente, Black Myth se passa na China, mas o que eu quero dizer é que esses níveis parecem extremamente verossímens na Unreal Engine 5. Ou seja, isso aí nem é muita novidade, né? A gente tem percebido mesmo que tudo o que aparece na ambientação do jogo parece real. É muito bonito, né? Isso é bem legal. No total, pude experimentar Black Myth por uma hora e meia em um evento a portas fechadas e depois entrevistar os desenvolvedores. E como a maior parte já era jogável na Gamescom do ano passado, havia também um chefe secreto inédito, no qual tropecei desajeitosamente logo no início. Olha aí, bosses secretos de novo. Cara, eu acho que vai ser muito louco. O que vai ter de tutorial na internet, né? Mostrando, explicando, falando, né? Pra galera como que chega, né? No boss Y, no boss X. Nossa, mano, vai ter muito. E eu vou fazer aqui também no canal. Porque, pelo jeito, existem muitos bosses perdíveis, caras. Nem todos os bosses que você vai encontrar, repito, estão na história. Então tá, legal. Deixa eu ver aqui. Aqui foi a pessoa que jogou. É claro que duas questões em particular estão ardendo na minha mente. Será que Black Myth será tão durão quanto seu colega japonês Sekiro? E quão boa é a jogabilidade sob o elegante capográfico, né? Ele é tão bom, né? O jogo inteiro, será que vai ser tão bom? Ou só bonito? Onde e como experimentamos o Black Myth? Aí eles explicam aqui que a Game Science convidou eles pra um evento em Londres. Lá pudemos jogar Black Myth Hukong por uma hora e meia em um PC. E depois fazer perguntas. A entrevista ocorreu em chinês e em inglês com a ajuda de um intérprete. Os custos de voo e hotéis foram cobertos pelo desenvolvedor. Olha aí, mano. Já pensou que legal? A Game Science chama nós e fala ali o Zer. É o seguinte, mano. Vem pra Londres testar aqui. Tudo por nossa conta. Oh, meu Deus do céu. Seria louco. Bom. Posso convidar você pro baile das almas? À primeira vista, Black Myth Hukong parece um clássico Souls-like. Você tem uma barra de vida, a barra de resistência, ataques leves e pesados, além de um bloqueio e uma etapa de esquiva. Cara, esse lance do bloqueio tá bem complexo porque uns falam que não existe bloqueio. Outros falam que existe bloqueio depois de um tempo no jogo quando você liberar essa habilidade de bloqueio. Existe o Perry. Existe as esquivas. Eu não sei. Eu não sei ao certo o que falar, mas... Como eu vi muita gente falando de bloqueio, eu quero acreditar que quem não viu bloqueio e diz que o jogo não tem bloqueio é porque jogou algo muito no início do game ou não liberou isso. Tá ligado? Bom, você salva em santuários, para os quais também retorna caso morra. As bonfires, tá ligado? Claro, com alguns recursos mais fáceis, enquanto os inimigos se levantam novamente longe dos chefes. Certo? Igual o bonfire de novo. Você levanta da sua borte, né? E os inimigos, os mobezinhos vão estar ali de novo. Até agora, tão típico do gênero. No entanto, eu noto rapidamente uma grande diferença enquanto jogo. Diferença entre Souls-like e não Souls-like. Os oponentes padrão, que como eu, tem cabeças de animais em corpos semelhantes aos humanos, são surpreendentemente pressionados. Os jornaleiros raposa e os corvos salteadores da estrada só são um problema em matilhas. Ou seja, de novo, eles estão dizendo aqui que os mobs do game são muito inúteis. Olha lá. São surpreendentemente pressionados. Ou seja, você consegue arregaçar todo mundo. É, eu vejo aqui um problema, tá? Mas isso é eu, Kalil. Eu gosto, lógico, que o boss seja bem desafiador e tal, mas o desafio vai ser só neles. Seria legal, né? Que os mobs também dessem um certo trabalho, né? Se você se sentir superior ao jogo todo, menos nos bosses, claro, né? Bom, não sei. Só jogando pra saber, né? Bom, vai lá, ó. De novo, falando aqui, ó. Inimigos simples, como esse corvo, não tem muita chance no Black Myth e só afeta você se eles estiverem, né, em grupo. Olha aí. Tem um corvo aqui, ó, pulando em cima do... O que você acha sobre isso? Sobre os mobs serem bem inúteis? Comenta aí. Pelo menos com um inimigo simples, você não precisa aprender coreografias complicadas. Às vezes, você tem que bloquear flechas de fogo à distância ou evitá-las a tempo. Desde o início do jogo, um novo e grande adversário aparece a cada 10 a 15 minutos. Então, olha aí. Dessa uma hora e meia que ela jogou, de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos, um inimigo parrudo, boss ou mini-boss, aparecia. Black Myth e Hukong parece mais uma aventura de ação contra chefes. Olha aí. Mais uma mídia falando que é um boss rush. O que pra mim, pessoal, vamos lá. Então, repito, não é motivo pra desabonar. Eu já sabendo que é isso, eu chego nele já esperando isso, né? Mas seria muito legal se tivesse mais coisas pra se fazer, né? Bom, Black Myth e Hukong parece mais uma aventura de ação contra chefes do que um típico Souls-like em que os níveis se tornam um desafio em si. É por isso que os desenvolvedores hesitam em usar o termo Souls-like. Porque não é. Ataque é a melhor defesa, mas é definitivamente apropriado para os chefes. Aqui. Ataque é a melhor defesa, mas é definitivamente apropriado para os chefes. É aqui que o sistema de combate revela toda a sua elegância. Na minha forma ágil de macaco, eu carrego apenas um cajado e não um escudo. É por isso que a parar só é possível até certo ponto. E não. Não é fácil. Porque os chefes geralmente são incrivelmente rápidos e me atacam com uma fúria brutal. Se você se esquivar perfeitamente, uma imagem do personagem aparecerá brevemente em seu último local, distraindo brevemente o chefe. Então é hora de acertar ele com tudo o que você tem. Se você combinar ataques rápidos e pesados, você vai desencadear combos particularmente eficazes. Mas sua resistência também diminuirá constantemente. Assim como a barra de saúde, se você for descuidado. Esse último é pelo menos parcialmente reabastecido com um gole da cabaça que você trouxe. No caso ali, a saúde. As batalhas em ritmo acelerado são surpreendentemente suaves. Mesmo com o mouse e teclado, mas com o controle, tudo é muito mais suave. Será que tem mais coisa aqui? É, tem mais coisa. Cara, a matéria é enorme. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Então vamos lá. Golpe após golpe. Na demo, eu enfrentei seis chefes em uma hora e meia. Beba água aí de novo. Seis chefes em uma hora e meia. Todos com seus próprios padrões de ataque e armadilha. Por exemplo, um lobo enorme que ocasionalmente sobe no telhado de um santuário e depois cai sobre mim com um salto particularmente poderoso. Ou um guerreiro com cabeça de lobo que balança uma lança flamejante e me causa não apenas cortes desagradáveis, mas dano de fogo. O design dos adversários, assim como o mundo do jogo, é inspirado na China e na tradicional lenda Journey to the West. Além de pessoas animais, encontro todos os tipos de figuras estranhas e fascinantes. Por exemplo, um bebê azul gigante de aparência extremamente assustadora ou monges aparentemente adormecidos na beira da estrada, de onde emergem, de repente, pescoço de cobra ossudos e gigantescos. O chefe inédito também acaba sendo um destaque desagradável. O dragão, ele tá escondido em uma caverna secreta, na qual tropeço mais por acaso enquanto eu exploro. Aquele dragão, galera. O dragão do vídeo de ontem, do sino. Ele é secreto também, olha aí. Um pouco depois, chove relâmpagos e uma cauda poderosa me chicoteia. A princípio, parece completamente impossível machucá-lo, até que nota os recipientes nas suas costas. Nota. Pra cada adversário, existem determinados timing, fentiços ou técnicas de bastão pra tornar a luta muito mais fácil. Ó o dragão aqui. Acho que tinha alguma coisa aqui, mas não tem. Tá. Quão difícil será Black Myth e Hukong? Como Black Myth é frequentemente mencionado ao mesmo tempo que jogos como Sekiro, essa questão foi particularmente importante pra mim. De acordo com o desenvolvedor, Black Myth deve lembrar mais Jedi Fallen Order do que Sekiro em muitos aspectos e oferecer mais uma experiência Souls-lite que pode ser adaptada ao seu próprio tipo de jogador. Abre aspas. Vou colocar aqui no joguinho. Projetamos pensando em dois tipos de jogadores, Hardcore e Casual. Existem muitos feitiços e transformações no jogo que você pode usar pra facilitar as lutas, mas os jogadores Hardcore também podem jogar sem esses benefícios. Habilidades e transformações são projetadas pra interromper os padrões de ataque dos chefes. Se você for passivo e recuar, as lutas costumam ser muito difíceis. Mas se você for jogar de forma agressiva, por exemplo, acender a lã branca com a ajuda da primeira transformação do chefe será muito fácil. Ou você pode usar o Fentício do Tempo pra congelá-lo brevemente. É basicamente o que a gente já comentou aqui no canal, né? O jogo é fácil se você utilizar os facilitadores que existem nele. Por exemplo, os golpes especiais, Fentícios e transformações. Você quer um desafio maior? Não usar essas coisas. Até porque, pelo que eu vi a galera comentar, essas transformações que você tem, quando você tá transformado, aquilo não come sua vida, mas come uma certa barra de transformação. Olha aí, né? Bom, a criatividade em particular deve ter prioridade máxima, até porque o personagem principal nem sempre se leva tão a sério. Abre aspas. Em Journey to the West, Hukong é, na verdade, um personagem muito engraçado que não se leva muito a sério. Ele usa todas as formas possíveis pra derrotar os inimigos e, muitas vezes, nem mesmo a violência. Queremos que os jogadores tentem todo tipo de coisa possível pra derrotar os padrões. Fecha aspas. É aí que eu quero saber, mano, esse lance de como vencer um inimigo sem a violência. Eu tô bem curioso pra ver qual é que é a deles nisso aí, mano. Vamos lá. Quem experimenta, vence. Veja o desagradável dragão elétrico, por exemplo. Posso evitar seus ataques diários se mudar a minha técnica de bastão. Semelhante a Nioh, você tem diferentes opções com o cajado, dependendo do seu estilo de luta. Olha aí, mano. E a gente vê, né, que aqui, ó, olha lá, conforme vai dando, né, um monte de raio no chão e tal, o macaco sobe aqui no bastão e fica ali quietinho, né? Olha lá. Nessa captura de tela, de um dos trailers anteriores, você pode ver como usar o estilo de equipe defensiva pra evitar ataques em área. Olha lá. Existem também feitiços e transformações que desbloqueiam gradualmente ao derrotar o chefe. Eu uso pra congelar um oponente no meio de um ataque. Como as habilidades especiais têm um tempo de espera, estratégia e tempos necessários pra usá-las. Graças às transformações, meu próprio herói se transforma no Homem-Lobo empunhando lâminas de fogo, útil a enfrentar o Lobo-Branco-Gigante, que é vulnerável a dano de fogo. Se eu conseguir queimar, a luta fica muito mais fácil. Semelhante a Elden Ring, o modo fácil de Black Myth é integrado diretamente na jogabilidade, de acordo com a sua própria declaração, os desenvolvedores querem motivar os jogadores a experimentar estilos e táticas de jogo a fim de tornar os oponentes mais fáceis pra eles. Os jogadores hardcore, por outro lado, podem abordar o assunto de uma maneira muito purista e confiar apenas em esquivas perfeitas e defesas elegantes. Vai de cada um. Se você derrotar chefes, você também ficará mais forte e vai aumentar o nível do seu herói macaco. Você pode usar diferentes árvores de habilidade pra melhorar e expandir a sua equipe, dar mais poder a seus ataques e expandir a saúde e a resistência. Com o tempo, você também vai desbloquear novas armaduras. E bônus, é isso que eu quero. Novas armaduras. Não embaça, me dá roupinha. Como uma sacola de surpresa. A propósito, Black Myth não tem mundo aberto. Os níveis posteriores devem ser um pouco mais espaçosos do que os que eu joguei. Então é isso mesmo que eu falei aquela hora dos níveis em cada capítulo. São as fases mesmo ali ou as coisas que tem dentro da fase. Em geral, a exploração e a descoberta são recompensadas mesmo em sessões lineares. É importante que o desenvolvedor sempre respeite isso. Abre aspas. Como os jogadores, entendemos como é frustrante quando você segue um caminho e não encontra nada. É por isso que tentamos sempre recompensar os jogadores com segredos, chefes ocultos e muito mais. Fecha aspas. Posso confirmar isso após a minha primeira sessão de jogo. Por exemplo, uma vez, eu tropecei em um portão secreto atrás de uma cachoeira e cheguei ao chefe secreto mencionado. O dragão lá. Baús de tesouro ou materiais também estão escondidos ao longo do caminho. Às vezes, até com uma reviravolta. Por exemplo, uma vez eu quis desenterrar uma flor e imediatamente tirei um oponente do chão pelo cabelo. E olha aí os baús, né? Legal, legal. Os baús são uma das coisas mais chatas que você vai encontrar no caminho. Pô, legal isso, né? Então é bom saber que o jogo realmente ele tá surpreendendo nesse quesito de exploração. Já que o baú, que é uma das coisas que eu mais quero encontrar na opinião de quem jogou aqui, é uma das coisas mais chatas. Pô, legal. Às vezes, os inimigos podem ser evitados usando caminhos alternativos. E há um velho simpático que às vezes oferece ajuda. Diante de um nível cheio de muitos inimigos, olha lá, diante de um nível dentro da fase cheio de inimigos, ele me transforma em uma pequena cigarra. Olha aí, pra quem tava com medo da cigarra ter sido jogado fora, ter sido descartado, né? Diante de um nível cheio de inimigos, ele me transforma em uma pequena cigarra. Dessa forma, posso simplesmente passar por todos os monstros até que a minha barra de transformação acabe. Segundo o desenvolvedor, haverá mais situações posteriormente em que poderei contornar os oponentes usando uma forma diferente. Então não é só a cigarra que vai servir como furtividade dentro do jogo. Vai ter outras formas legais. O cigarro. Nossa, que bosta, cara. Bonito e mais claro que Elden Ring. Não importa em que canto de nível eu acabe, simplesmente não consigo parar de ficar surpreso, porque Black Myth e Hukong parece realmente fantástico graças às texturas nítidas, muitos detalhes e iluminação realista. Aqui tem um exemplo, uma foto bonita. Olha aí. Nossa, bonito mesmo, não é, cara? A iluminação desse jogo aqui é uma ignorância, cara. Nossa, isso aqui é muito bonito. Ó. Legal. Deixa eu sair daqui. Porta. Quando a luz brilha através das copas das árvores, sobre os complexos de templos, atravesso uma floresta de bambu ou caminho sobre tábuas estreitas e deixo meu olhar vagar pelos picos das montanhas envoltas em névoa, sinto-me realmente transportado para a China antiga. As cutscenes, acompanhadas de música tradicional e sons do extremo oriente que me apresentam os chefes, mas também encontros amigáveis como aquele com o velho em questão, que me ajuda também contribui para isso. Ao contrário de Elden Ring, onde a maioria dos trechos da história precisam ser laboriosamente reunidos, é isso, laboriosamente, nunca tinha ouvido isso, Black Myth pretende oferecer uma história mais cinematográfica e clara. Amém! De acordo com os desenvolvedores em uma entrevista. Abre aspas, todo jogo é movido pela história, não é um mundo aberto, a história é muito linear e clara. Existem diferentes capítulos e níveis nos quais você pode explorar e encontrar missões secundárias. Você também obtém o perfil de cada chefe e pode ler sua história de vida. Então é leitura mesmo, tá? Confirmado, é leitura mesmo. Queremos que os jogadores se sintam tocados pela história e se lembrem dos personagens depois de jogar. Fecha aspas. Mesmo que Black Myth e Hukong lembre mais uma aventura de ação, ele deve conter elementos de RPG. Por exemplo, através de decisões nas missões secundárias opcionais e na história principal. Segundo a desenvolvedora, não será possível fazer... Ah... Peraí. Então, ó, existem missões secundárias opcionais e existem escolhas, mas não vai ser possível fazer grandes alterações na trama original. Tá, vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Ainda não consegui ver ao jogar. A maior parte da... A maior parte da parte atmosférica polida até o último detalhe e extremamente acabada que os desenvolvedores mostraram em Londres já pôde ser vista na Gamescom do ano passado. Resta saber se o resto do jogo consegue acompanhar essa sessão, que foi perfeitamente selecionada e otimizada para a imprensa. Especialmente pouco antes do lançamento. Eu gostaria de ver e experimentar outras partes do jogo. também resta saber até que ponto o princípio do Boss Rush pode sustentar o Black Myth no longo prazo. Até... Até onde? Até quantas horas? Você não vai se entediar em ficar matando bosses, né? Porque Soulslike também prosperam com o fato de que o próprio mundo é tão perigoso e diverso, sempre me apresentando novos problemas e desafios. Por isso, né? Um Elden Ring, um Sekiro, né? Mantém você ali preso. Como os inimigos simples oferecem tão pouca resistência aqui, há um risco maior de simplesmente correr e perder muitas coisas. Né? Ah, vamos logo pro Boss. Vai. Não vou ficar explorando, não. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, as sessões entre os chefes se tornam um trabalho árduo e irritante. Né? Olha aí. Colocou um ponto legal, né? Repito. Como os inimigos simples oferecem tão pouca resistência aqui, há um risco maior de simplesmente correr e perder muitas coisas. Ou então, as sessões entre os chefes se tornar um trabalho irritante. No entanto, o ritmo funciona na demo que eu joguei. Black Myth Hukong até agora oferece uma caça aos chefes elegante e bonita com lutas poderosas e divertidas e muito potencial pra mais. Se o resto do jogo for igualmente convincente quando ele for lançado e tal, né? Não são apenas os fãs de Souls que podem esperar um destaque. Até então, você pode encontrar mais para fãs, Souls e entusiastas de lutas contra chefes aqui... Ah, tá. Daí aqui eu... Peraí. Eu acho que acabou a matéria. É, acabou a matéria. Conclusão editorial. Então, vamos lá. Ainda me lembro dos primeiros trailers de Black Myth Hukong e de como analisei meticulosamente cada minuto da minha prévia. Olha, você pode transformar. Você pode se curar com uma cabaça. E olha, só esse combo e aquele feitiço. Muito disso tem sido verdade. Algumas coisas são completamente diferentes. Mas, o que mais me surpreende é o quão polida essa demo parece. Os desenvolvedores definitivamente não queriam deixar nada ao acaso aqui. Black Myth não só parece fantástico, mas também funciona de maneira incrivelmente suave. Cada jogada evasiva é perfeita. cada golpe parece poderoso. O que vi e joguei é convincente. No entanto, questões ainda permanecem sem resposta. Eu estou particularmente animada com história, missões e decisões, mas também com como serão as lutas contra chefes posteriores quando eu tiver mais habilidade e técnicas à minha disposição. A mesma estratégia de sempre vai funcionar? fica muito fácil se você usar tudo ou estão surgindo constantemente soluções novas e criativas que tornam cada chefe emocionante e especial à sua maneira? É, galera, que matéria enorme e detalhada, né? Olha, anoiteceu, mano. Eu comecei a fazer o vídeo, tinha sol ainda e nós estamos aqui. Bom, eu gostei muito dessa matéria, muita coisa, muitos detalhes novos, né? E pontos também pra nos questionarmos a respeito, eu achei muito legal os pontos que a Helena, que a Helena Schultz colocou no seu artigo e nos resta agora saber, né? Esperar pra poder saber qual é que é desse jogo. Aparentemente a demo que eles testaram foi uma demo de fato buildada pra eles enfrentarem aqueles chefes, de uma hora e meia ela encontrou seis. Galera, definitivamente isso aqui é um boss rush. Eu não tenho mais dúvida e não adianta mascarar isso também. Quanto mais eu leio sobre isso, mais eu acredito que o jogo é um boss rush. Vai ter uma história? Vai, vai ter uma história. Vai ter exploração? Vai, vai ter exploração. Mas o tempo todo o lance e o foco do negócio é você ficar encontrando inimigos e lutando contra eles. Inimigos formidáveis, né? Os mobzinhos são fracos, né? Vamos, cara, tem muitas coisas aqui a se levantar. Por hora eu continuo curioso e animado pra poder testar. E você? Continua? Não continua? O que você acha dessa pegada do jogo? Diferente. Mas só o fato de não ser só aparentemente correr e bater? O lance de ter muita cutscene, uma história fácil de se compreender? Eu tô bem animado e eu tô bem tranquilo. Comenta aí a sua opinião também, beleza? Beijo no coração, é nóis. Valeu! Tchau, 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 tchau.